Vai descer para Presidente Vargas, aí sim ali na alça de acesso vai pegando trânsito lento, tem uma lentidão ali até passar da Universidade de Estácio. E aí, a Universidade de Brasília, aí que fala que jogou em Poço, na Divorceada, na Universidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, na vitória da Intraterra, a Intraterra está ganhando o jogo, o motor da Intraterra, o que vem ver, a competência de volta, é espetacular, pé direito na bola, por cima da barreira, e no fundo, o braço do trem ver, o motor da Intraterra, é zero para a equipe da França, de Aja-Levice, o motor da Aérea, o motor da Intraterra, está vencendo e está se garantindo a final da Bélgica, no próximo domingo, 3 da tarde, na Bênis do Sul, a final da grande Futebol do Ré de 2018, na França, ontem, a França venceu a equipe da Bélgica, com 1 a 0, vamos aguentar, Titi de cabeça, e a França, carimbou o passaporte, na final da Copa do Rota, e o Titi, está todo mundo aqui no Futebol Clube do Rádio, em intervalo, a lei joga em Poço, 1 a 1, Inglaterra, 0 a 1, a equipe da classe, é um comentário, do Salve da Rota, e o Santo Futebol Clube do Rádio, é, o Aranha, a Ramos, é doado, é doido,